Conversas por videochamadas são ótimas, mas algo está claramente faltando. Os criadores da WeHead tentaram encontrar o elemento que faltava e tornaram as interações mais interessantes ao criar o primeiro dispositivo para reuniões tridimensionais. Parece incrível, o usuário move a cabeça e o dispositivo replica os movimentos. O rosto é exibido em quatro telas AMOLED e um alto-falante embutido de 10 watts e um microfone ajudam a ouvir e ser ouvido. E a câmera estrategicamente posicionada dá a sensação de contato olho no olho, permitindo sentir maior proximidade e envolvimento na conversa. O mais interessante é que não se trata de um protótipo. O dispositivo já está à venda por US$ 1.555 e os primeiros clientes receberão seus exemplares por volta de março. A gigante sul-coreana Samsung não apenas fabrica smartphones com telas flexíveis, mas também cartões bancários. E não qualquer um, mas da nova geração. Eles contêm um processador e um scanner de impressões digitais, sem mais tentativas de lembrar ou esquecer o código PIN. Para uma transação, basta colocar o dedo. A memória do cartão é projetada para três impressões digitais, armazenadas apenas internamente de forma criptografada e nem mesmo enviadas ao banco. A empresa afirma que os cartões aumentam a velocidade, segurança e acessibilidade das operações financeiras. Contudo, detalhes sobre a data de lançamento em massa ainda não foram fornecidos. Fibra de carbono, carbonato de cálcio, polietileno de baixa densidade e aprovação da NASA. Não se trata de mais um equipamento espacial, mas de um bloco de anotações. Ele é à prova de fogo, água, sujeira, gordura e óleo. Portanto, está pronto para qualquer aventura, com uma caneta criada à altura. O invólucro é feito de alumínio de nível aeroespacial, inspirado em foguetes, complementado com um imã. E por dentro, há um cartucho de tinta tixotrópica, como os dos astronautas reais. Em termos de vida útil, a caneta é equivalente a três comuns e é possível escrever tanto na ausência de gravidade quanto debaixo d'água. Quem sabe quando a inspiração virá. Um conjunto de caneta e bloco de anotações em um dos quatro designs espaciais é oferecido por 33 dólares. Uma evolução interessante no mundo dos laptops foi concebida em Israel. Finalmente, o problema com a tela foi resolvido. Por que se preocupar com revestimento antirreflexo, proteção contra olhares curiosos, tamanhos e coisa do tipo, se é possível transferir a tela para a realidade aumentada? A novidade se chama Space Top e oferece uma tela virtual de 100 polegadas, visível apenas em óculos especiais. O laptop pesa 1,5 kg, possui 8 GB de RAM, processador móvel Snapdragon 865 e um armazenamento de 256 GB, com Android instalado por padrão. Os óculos proporcionam uma resolução de 1080p para cada olho e um campo de visão diagonal de 53 graus, pesando cerca de 106 gramas. Não é possível usá-los sobre óculos comuns, mas é possível encomendar lentes corretivas. E os desenvolvedores prometem enviá-las gratuitamente, basta fornecer a prescrição do oftalmologista. O preço aproximado do laptop é de 2 mil dólares e os interessados são convidados a deixar seus contatos e aguardar novidades. Project Silica é uma tecnologia de armazenamento de dados em placas de vidro de quartzo. Pode parecer ficção científica, mas é realidade e funciona. A tecnologia é desenvolvida pela Microsoft. A empresa afirma que uma placa de quartzo de 75 por 75 por 2 milímetros é suficiente para armazenar 75.6 gigas de dados. Para a gravação, um laser é usado para criar redes tridimensionais em nanoescala e deformações. E para a leitura, os desenvolvedores criaram um sistema baseado em algoritmos de inteligência artificial. As placas não temem arranhões, campos magnéticos e até mesmo fervura. Os dados nelas serão armazenados por cerca de 10 mil anos. A Microsoft sugere o uso de placas, por exemplo, em servidores em nuvem. A cidade sueca de Gotemburgo dificilmente pode ser considerada muito ensolarada. No entanto, foi lá que inventaram o sistema SOROS. Seus desenvolvedores propõem capturar a luz solar e depois direcioná-la por um cabo para os ambientes desejados. Se o cabo for feito de fibra de vidro, a distância de transmissão da luz pode ultrapassar 100 metros. Portanto, o sistema é bastante relevante tanto para residências particulares quanto para centros comerciais. Em dias ensolarados, o SOROS fornece cerca de 10 mil lumens, o que equivale a aproximadamente 8 lâmpadas de 100 watts. O custo estimado do sistema SOROS para 4 luminárias é de 2.850 dólares. Parece caro? Basta lembrar quantas vezes os preços da eletricidade subiram. De acordo com a OMS e a Unicef, cerca de 2.2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Diante desse número, desenvolvimentos como o SOROS parecem ser uma verdadeira salvação. Trata-se de painéis totalmente autônomos que produzem água diretamente do ar. Para isso, o ar é sugado por ventiladores embutidos nos painéis e passa por um material especial. Ele captura o vapor de água e fica úmido. O líquido resultante é retirado, purificado e mineralizado. O SOROS é alimentado por painéis solares embutidos. Os desenvolvedores afirmam que, com um sistema desses, é possível fornecer água para comunidades inteiras. Afinal, apenas um painel produz cerca de 5 litros de água por dia. O preço de um painel é de 2 mil dólares. Os desenvolvedores do Solar Carport estão confiantes de que seus clientes não estão apenas comprando coberturas, mas investindo. Isso ocorre porque o Solar Carport possui painéis solares embutidos. Cada metro quadrado de cobertura gera uma potência de até 200 watts. Assim, uma cobertura típica de garagem para dois carros fornecerá aproximadamente 5 mil kWh por ano. Isso é suficiente para percorrer 25 mil quilômetros em um veículo elétrico. Naturalmente, a cobertura também funciona perfeitamente para o fim a que se destina. Os desenvolvedores garantem proteção contra sol, chuva, neve e até granizo. E os proprietários podem vender a energia excedente para quem estiver interessado. Finalmente, chegou o futuro da extinção de incêndios. Vale a pena agradecer aos desenvolvedores do sistema AutoMIST por isso. Ele detecta incêndios e dispara 14 vezes mais rápido do que os sistemas de sprinklers convencionais. Além disso, as unidades AutoMIST não são montadas no teto, mas na parede. Elas se conectam ao sistema de encanamento residencial. A conexão não é apenas simples, mas também econômica. Por exemplo, em 10 minutos, o AutoMIST usará um terço da água de um banho. Enquanto um sistema de sprinklers convencional usaria mais de 3 banhos. Além disso, o escaneamento infravermelho ajuda o sistema AutoMIST a se orientar e escolher as melhores unidades para extinguir em cada caso específico. 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. E em muitas metrópoles, os níveis de poluição excedem em 5 vezes os limites permitidos. Isso não é enredo de um filme de desastre, mas estatísticas reais da OMS. Não é surpreendente que engenheiros de todo o mundo estejam propondo soluções para corrigir a situação. Uma delas é a Smog Free-to-Air, um purificador de ar em forma de torre de 7 metros. A capacidade do purificador é de 30 mil metros cúbicos por hora, utilizando a tecnologia de ionização para capturar até as menores partículas de poeira. Além disso, o purificador pode ser facilmente transportado e tem uma aparência que lembra uma escultura, ficando bem tanto em parques quanto ao lado de arranha-céus. E para relaxar perto do purificador, a próxima invenção será útil. Drones construtores. A ideia é simples. Os drones monitoram vários parâmetros, como o movimento do sol, e reorganizam uma tenda modular para proporcionar mais sombra. Além disso, eles oferecem um aplicativo especial para alterar a configuração manualmente. Uma opção que certamente agradará aos construtores se o projeto for adaptado para tarefas mais sérias. Edifícios, estruturas e seus componentes podem ser instalados e movidos rapidamente de um lugar para o outro, criando um modelo de comportamento arquitetônico inteligente, com base nas preferências dos moradores. O próximo Nastelas é um veículo elétrico conceitual da corporação alemã EDAG. Segundo os desenvolvedores, é assim que eles veem a mobilidade do futuro, e já existem diversos protótipos mostrados em várias exposições. Vamos ver o que a EDAG está propondo. Chamado de Siribot, esse avanço tecnológico alemão é essencialmente um transformer. O acionamento e os componentes internos inteligentes ficam na parte da frente, a qual são acoplados vários complementos. Carro de passageiros, caminhão, limpador, jardineiro, caminhão de lixo. O Siribot está pronto para resolver muitas tarefas cotidianas. E ao mesmo tempo, ele pode se comunicar. Essa invenção é capaz de falar, reagir a diferentes situações e até expressar emoções. E para todos que compartilham o entusiasmo por esses projetos, a EDAG oferece oportunidades de emprego. Há vagas na Alemanha e em mais 17 países. Cinco vezes mais eficiente e três vezes mais barato de produzir do que os concorrentes. Os criadores desta usina de energia das ondas têm confiança em sua missão de fornecer energia limpa das ondas do oceano ao planeta. E o desenvolvimento foi inspirado na funcionalidade do coração humano. A inovação funciona da seguinte forma. Um fixador é colocado no fundo do mar, por meio do qual a boia é mantida na superfície. Entre a boia e o fixador, há um conversor que transforma o movimento linear em movimento rotacional, movendo assim o volante do motor. O resultado é cerca de 300 kW de energia a partir de uma boia. E a longo prazo, essas tecnologias podem atender a cerca de 10% da demanda mundial por eletricidade. Como arrecadar mais de 170 mil dólares no Kickstarter para uma caneta? Basta torná-la inteligente e a fila de compradores está garantida. A caneta foi exibida na feira eletrônica SES 2023 e a produção em massa está prometida para começar até janeiro do próximo ano. Vamos dar uma olhada nas opções. Em primeiro lugar, você pode escrever em qualquer superfície. A caneta armazenará tudo na memória e transferirá para o smartphone. Em segundo lugar, é possível converter texto manuscrito em texto impresso. Em terceiro lugar, é declarada compatibilidade com aproximadamente uma centena de aplicativos. Uma carga será suficiente para duas horas de funcionamento e a caneta também é alimentada por cargas D1 disponíveis em qualquer papelaria. O preço é de 227 dólares, incluindo três cargas, assinatura anual do aplicativo exclusivo, carregador e ferramenta de limpeza. Muitas soluções dos especialistas da empresa suíça Black Sheep lembram o programa Pimp My Ride. O que você acha desses sistemas de armazenamento? Acontece que há muito espaço atrás dos faróis traseiros de alguns caminhonetes. Muito espaço. Muitas vezes, o sistema comporta não apenas alimentos e água, mas também equipamentos esportivos, varas de pesca e até mesmo armas. Tudo isso será protegido contra água e poeira. E graças ao seu design elaborado, o sistema nunca se abrirá durante a condução. Os faróis permanecerão totalmente funcionais. A única desvantagem é o preço. O sistema para o Toyota Hilux custa 3.700 dólares. Em 2021, o aeroporto de Istambul atendeu cerca de 37 milhões de passageiros. Imagine quantas pessoas viajam globalmente. E muitas conseguem não apenas comer, mas também dormir durante o voo. Para um sono mais confortável, foi inventado esse suporte. Por que se contorcer em uma cadeira desconfortável se você pode dormir inclinando-se para frente? Os criadores conversaram com médicos e afirmaram que a posição facilita a respiração e reduz a carga nos músculos do peito, ajudando a relaxar. E para armazenamento, há um estojo de 27 por 20 centímetros, portanto o suporte não ocupará muito espaço na mala. O conjunto, que inclui suporte, estojo e fixador, por exemplo, para mesa dobrável, é vendido por 145 dólares. É possível melhorar a proteção e a variedade de equipamentos. Para barcos, carros, quadriciclos e outros, são oferecidos esses revestimentos. O primeiro é chamado Bullet Liner e é usado inclusive pelas equipes da Barra 1000, a corrida off-road mexicana anual. Ele protege contra produtos químicos agressivos, ferrugem, arranhões e até mesmo alguns amassados. E se o acidente for grave, o amassado será menor do que poderia ser. O segundo é o Line-X. Ele também protege contra arranhões, acidentes em estradas florestais e atritos no tráfego intenso, além de ser extremamente prático, pois endurece cerca de 6 segundos após a aplicação. Suporta temperaturas de menos 40 graus Celsius a mais 100 graus Celsius e possui uma espessura de camada a partir de 1 milímetro. A plataforma de pouso de helicóptero mais avançada, segura e poderosa já criada, afirmam os desenvolvedores. E eles têm suas razões. O modelo P15W suporta uma carga de 4,5 toneladas, oferece um espaço de 4,6 por 4,6 metros e pode levantar e baixar as bordas. A propósito, esse sistema é patenteado. Com o processador próprio, tração integral, estrutura articulada, reserva de combustível e controle de tração, a plataforma está pronta para operar até mesmo em solo coberto de neve. E se o helicóptero não aterrissar adequadamente, as bordas o levantarão até a posição correta sem o risco de tombamento. Essa é uma inovação voltada para o espaço, um robô feito de módulos triangulares. Cada módulo é independente e pode se conectar aos colegas, permitindo a rápida construção de uma estrutura necessária para uma tarefa específica. O espaço nas naves espaciais é escasso, mas há muitas tarefas. Portanto, a ideia é que esse robô universal e compacto seja muito útil. Por exemplo, ele pode ajudar com reparos no espaço sideral, transportar objetos ou participar de experimentos. Essa combinação de hardware e software permite digitalizar objetos em questão de segundos. Imagine esboçar seus projetos no espaço 3D, sugerem os criadores mostrando o quão simples tudo é. Basta contornar cuidadosamente os contornos com um sensor especial. A área de trabalho é ajustável, por exemplo. Você pode criar um cubo com lados de 50 cm com uma precisão de 0,4 mm nesse caso. Os dados são importados no formato DXF, sendo compatíveis com quase todos os sistemas CAD para PC. E os desenvolvedores não param por aí. Estão planejando novos módulos de software, como o escaneamento 3D e extensões para facilitar o trabalho com objetos grandes. O preço atual é a partir de US$ 864. A seguir está um carro conceito da BMW. E se acreditarmos nas notícias, veremos algo semelhante no mercado já em 2025. O conceito apresentado nos permite compreender a ideia geral do trabalho da BMW, sendo que na próxima vez, um pouco mais tarde, será revelado ao mundo o conceito mais próximo possível do modelo de produção em série. Os designers oferecem algo entre o carro Cybertruck da Tesla e um carrinho Hot Wheels. É assim que a BMW vê o futuro da mobilidade digital. As características ainda não foram divulgadas, mas há rumores sobre os componentes internos inteligentes, assistente digital de autoaprendizagem, visor frontal de largura total do para-brisa, opções de realidade aumentada e volante com painel de toque. A tecnologia experimental e-paper também permitirá ao proprietário alterar a cor do carro, ajustando até 240 segmentos separados. Além disso, o principal Terminator de todos os tempos estrelou o vídeo promocional. Os autores até fizeram uma piadinha sobre emoções. E você sorriria ao olhar para tal obra-prima da engenharia alemã? Outro projeto rodoviário, dessa vez, para recarregar veículos elétricos. As autoridades suecas utilizaram quase 8 milhões de dólares para o local de teste. E isso não é tanto considerando os planos da União Europeia para veículos com motores de combustão interna, cuja produção está prevista ser interrompida a partir de 2035. Já agora, as autoridades de muitos países estão trabalhando para tornar os residentes mais dispostos a comprar carros elétricos. O carregamento rodoviário que está sendo mostrado agora é interessante por sua versatilidade. É compatível para quase todos os veículos, de carros a ônibus e caminhões. Tudo funciona de forma simples. Trilhos especiais são colocados nas estradas e receptores como este são instalados nos veículos. O sistema é conectado à internet e controla os pagamentos online. Ao mesmo tempo que monitora o estado da estrada, registra os acidentes de trânsito e fornece outras informações úteis. Uma história curiosa do Japão. O fabricante de brinquedos Takaratomi cooperou com a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial e desenvolveu um mini-rover lunar. A Takaratomi é a mesma empresa que produzia Transformers nos anos 80. Portanto, o rover revelou-se à altura. De uma esfera, ele se transforma em uma cápsula de cauda com rodas nas laterais. O peso do equipamento é inferior a 300 gramas e a principal tarefa é percorrer o local de pouso e tirar fotos. Segundo o plano, o rover seria entregue à lua em agosto e estaria nas prateleiras das lojas em setembro. Haverá uma versão regular por 196 dólares e uma edição limitada baseada no anime Space Brothers, 300 unidades por 235 dólares. Como os seres humanos e as máquinas interagirão no futuro? Em busca da resposta para essa pergunta, os engenheiros da Yamaha criaram o Motorroid 2. Esse conceito desenvolve a ideia de cerca de seis anos atrás e oferece todas as características atuais, como algoritmos de inteligência artificial e reconhecimento facial. Além disso, o Motorroid 2 equilibra-se autonomamente no lugar. O truque está no fato de que o braço oscilante e a roda traseira se movem independentemente do restante da moto. Além disso, o Motorroid 2 foi programado para andar sem um piloto, de maneira tão cuidadosa que até dá para dançar com a moto sem constrangimento. Também é afirmado que o Motorroid 2 entende alguns gestos. No entanto, como controlar uma motocicleta sem guidão não é esclarecido na página promocional da Yamaha. As redes neurais são de grande importância quando o assunto é a imaginação sobre gadgets do futuro. Elas desenham e descrevem qualquer coisa, até mesmo skates voadores. Parece engraçado, mas na realidade já existem muitos skates voadores. Esse, por exemplo, foi inventado pela empresa Lexus em 2015. Será que o futuro já havia chegado naquela época e nós nem percebemos? Infelizmente não, a Lexus recorreu a um pequeno truque. Para que tudo funcionasse, foi necessário construir uma pista de skate especial. Foram colocadas placas metálicas sob a superfície e dentro do skate colocaram imãs poderosos e supercondutores, resfriados com nitrogênio líquido a menos 197 graus Celsius. Esta bicicleta e seus análogos foram criados para estabelecer novos recordes de velocidade. O objetivo principal é construir uma versão que se mova apenas graças à força humana e aproveite ao máximo a aerodinâmica. A competição em busca de recordes é acirrada. Em 2013, a equipe holandesa Human Power conseguiu atingir a marca de 133.78 km por hora. Em 2015, a equipe canadense Aerovelo falou sobre a marca de 138 km por hora. E em 2016, surgiu uma versão chamada ETA, que atingiu 145 km por hora. Os pilotos são auxiliados na condução por câmeras, além de computadores de bordo, que dão dicas no momento certo. Os materiais incluem fibra de carbono e o design em forma de gota exige uma posição deitada, semelhante à dos carros de Fórmula 1. Esses tênis são inusitados não só pelo formato, mas também pelo jeito que são feitos. O calçado inteiro é impresso em 3D e feito de um polímero TPE especial, que combina flexibilidade, resistência à atração e elasticidade. O material pode suportar temperaturas de até 104 graus Celsius e a espessura dos elementos podem ter apenas 1 milímetro. O criador desse tênis, o arquiteto e designer alemão Steven Henrich, destaca que a forma incomum da sola não foi escolhida à toa. O nome do tênis, Cryptide, refere-se a criaturas extintas ou míticas. E se andar com esses tênis na terra, deixará pegadas como as do Yeti, ou popularmente chamado Pé Grande. Portanto, não se assuste se avistar tais pegadas por aí. As cidades canadenses frequentemente estão no topo das mais nevadas do mundo. Em Quebec, a neve cai de dezembro a abril e as pilhas de neve chegam a mais de 3 metros de altura. Não é surpreendente que tenham desenvolvido um sistema de aquecimento para áreas externas, calçadas e afins. Ele já aquece mais de 3 mil metros quadrados, eliminando a necessidade de usar pás e picaretas e, além disso, os profissionais estão prontos para instalar tapetes aquecidos nas escadas e varandas. Em comparação com os concorrentes, o sistema consome 40% menos energia, funciona de forma totalmente automática e prolonga a vida útil do pavimento, sendo compatível até mesmo com pedras de pavimentação. Os canadenses não divulgaram os detalhes, mas escreveram que se trata de uma exclusividade revolucionária. O fundador da empresa AutoSpout comprou uma casa em 2015. Alguns anos depois, a casa foi inundada devido a problemas nos sistemas de drenagem da água da chuva. Por isso, a AutoSpout começou a desenvolver uma alternativa. O resultado desse trabalho está sendo exibido agora. Trata-se de uma espécie de extensor de galhas que não requer eletricidade, pilhas, conexão com uma casa inteligente ou qualquer outra complicação. Quando começa a chover, o extensor se estende devido ao fluxo de água. Após a chuva, ele volta à posição vertical. A água é direcionada a cerca de 1,5 metro de distância da casa. Além disso, devido aos orifícios de drenagem no extensor, não há formação de gelo nem mofo. Um único extensor custa 60 dólares. Esse exaustor é tão inteligente que pode sugerir algumas novas receitas. E não apenas em qualquer lugar, mas na tela sensível ao toque de 27 polegadas. Dentro do exaustor, há um sistema Android, o que significa que há ampla variedade de aplicativos disponíveis. Se estiver entediado de cozinhar, você pode participar de uma videochamada. É para isso que foram instaladas várias câmeras no exaustor. Além disso, você pode enviar e-mails, ouvir música ou verificar a previsão do tempo para amanhã com a ajuda de um assistente de voz. Ah, o exaustor também pode ventilar 17 metros cúbicos de ar por minuto. Você pode adquiri-lo por 948 dólares. E o fogão com forno igualmente inteligente é vendido separadamente por 5 mil dólares. Um colchão de casal comum pesa cerca de 30 a 50 quilos. E até mesmo um homem adulto pode ter dificuldades para levantá-lo. Substituir lençóis, protetores de colchão e capas, muitas vezes, se torna uma paródia ruim de um exercício físico. Felizmente, os desenvolvedores do Easy Maker criaram um macaco pneumático para colchões. Ele suporta uma carga de até 453 quilos, levantando e baixando o colchão em apenas um minuto. E se os proprietários se distraírem e esquecerem o macaco ligado, ele descerá o colchão cuidadosamente e se desligará após oito minutos. Os desenvolvedores avaliaram o Easy Maker em 134 dólares. De acordo com a Amazon, em 2021, aproximadamente 49 milhões de residentes dos Estados Unidos tiveram pelo menos um pacote roubado. A situação chegou a tal ponto que eles criaram um termo especial para ladrões de encomendas, piratas de varanda. Mas, aqui estão caixas protetoras para encomendas, que são vendidas por até 280 dólares. Elas são chamadas de caixas Yale. Elas se conectam ao Wi-Fi e podem ser abertas a partir de qualquer lugar através de um smartphone. Também há uma versão Yale com teclado. A maior caixa tem 71 centímetros de largura e 61 centímetros de altura. Além disso, é possível adicionar um compartimento de resfriamento à Yale. Essas caixas também podem ser integradas a sistemas domésticos inteligentes. Esse desenvolvimento chegou não apenas aos telhados, mas também às telas de TV, já que a clara boia inovadora foi exibida no programa Instant Dream Home. A essência do programa é a transformação de casas em um dia. Portanto, o trabalho precisa ser rápido e essa janela milagrosa que se transforma em uma sacada veio a calhar. A parte superior da janela abre lateralmente em 180 graus ou para cima em 45 graus, enquanto a parte inferior tem 98 centímetros de altura e um corrimão dobrável que é bonito e funcional. O fabricante utiliza madeira de pinho, proteção contra arrombamento fornecida pelo sistema TopSafe, vidros antivandalismo classe P2, além de uma válvula especial V40P para proteção contra condensação. O preço estimado é de 2.700 dólares. Será que uma barraca pode resistir à visita de um urso? Com essa invenção canadense, você nem precisa se preocupar com essa possibilidade. Por 241 dólares, o comprador recebe uma cerca elétrica. Modelos semelhantes são usados por fazendeiros e apicultores, mas foi criado um formato mais compacto e leve para os entusiastas de acampamento. O tamanho máximo é de 12 por 12 metros e a cerca pode ser alimentada por uma bateria de 12 volts através de conectores modelo garra jacaré, um bloco de energia USB ou 8 pilhas palito 2A que durarão 43 horas. A chuva não é um problema para esse modelo. O peso total do kit é a partir de 1.3 kg e um testador de voltagem é incluído como bônus. Como resfriar tendas tão grandes? Aparentemente o desafio foi solucionado há muito tempo. Aqui está um ar-condicionado que em apenas 10 minutos reduz a temperatura de 32 para 15 graus Celsius. Uma carga fornecerá até 8 horas de funcionamento. E há várias maneiras de recarregá-lo, desde painéis solares até o acendedor do carro. Barracas, campers, motorhomes, sem problemas. Há uma alça para facilitar o transporte e um controle remoto para maior conveniência. O ar-condicionado faz um ruído de 52 decibéis, algo entre a chuva e uma conversa tranquila. E o kit com uma barraca custa 1.500 dólares. Esta é uma barraca que pode ser montada com uma bomba de enchimento. Desdobra, infla e fica pronta em questão de minutos. O preço também é inflado, 1.300 dólares. No entanto, a versão XL é projetada para acomodar 3 pessoas. É adequada para acampar mesmo no inverno e pesa cerca de 5 kg. Além da entrada, possui 5 pontos de ventilação e design que evita o acúmulo de neve no topo. Quando dobrada, a barraca cabe em uma mochila de 30 litros. Os suportes infláveis são construídos com um sistema de múltiplas câmaras, facilitando os reparos e recursos agradáveis como hall de entrada e compartimento removível sob o teto tornam o descanso ainda mais confortável. Para parecerem maiores e espantar inimigos, algumas espécies de peixes inflam-se, enquanto algumas pessoas compram carros enormes. Um exemplo é o Ford Superdure de 6.8 metros. Mas há uma ressalva, entrar em um veículo desse tipo pode ser um desafio. Mas se há dinheiro para o carro, certamente encontram-se recursos para estes degraus. Na versão para o Ford Endeavor, será preciso levantar a perna não a 370, mas a 260 milímetros. O funcionamento é simples, abra a porta e os degraus se estendem. Feche a porta e eles se retraem. Além disso, a capacidade de carga é de até 400 quilos. Apenas uma hora sob o sol é suficiente para aquecer o interior do carro a 47 graus Celsius. A solução lógica é um todo e os criadores desse produto fizeram o possível. Primeiro, ele pode ser carregado pelo sol e uma carga completa é suficiente para 40 ativações. Segundo, é fácil de fixar e usar com um controle remoto. Terceiro, o todo pode ser levado para pescarias, acampamentos ou praias. Suas pernas especiais permitem que ele seja colocado em qualquer lugar. Salvar o interior do carro do calor, a pintura do desbotamento e, assim mesmo, da insolação custará 500 dólares. Transforme seu iPhone em uma câmera para filmagens subaquáticas com esse incrível dispositivo, sugerem os desenvolvedores. Esses estojos permitem levar o smartphone a uma profundidade de até 100 metros e usá-lo com o mesmo conforto que em terra. O material principal é alumínio com revestimento cerâmico e os desenvolvedores planejam complementar o estojo com acessórios como iluminação, tripé e lentes intercambiáveis. Além disso, eles cooperam não com qualquer pessoa, mas com o Jean-Michel Cousteau, filho do famoso Jacques-Yves Cousteau. O estojo está à venda por 229 dólares. Os desenvolvedores do BatFan 2 fizeram um excelente trabalho. Eles criaram um dos ventiladores antifumaça alimentados por bateria mais versáteis. O BatFan 2 é tão leve que pode ser transportado por uma única pessoa e tão compacto que dois ventiladores BatFan 2 ocupam o mesmo espaço que um ventilador convencional. O BatFan 2 pode ser usado para a ventilação, exaustão, como gerador de espuma e como meio de reabilitação. Dependendo do modelo, o ventilador funcionará por 20 ou 45 minutos com a única carga. E quando dobrados, os ventiladores cabem perfeitamente no porta-malas do carro. Vamos dar uma olhada no AquaEye. Este é o primeiro sonar do mundo a ser complementado com algoritmos de inteligência artificial. Em apenas dois minutos, um socorrista com o AquaEye pode verificar uma área de 4 mil metros quadrados de água. O componente interno inteligente do dispositivo mostrará a localização exata das pessoas desaparecidas. Uma única carga do AquaEye é suficiente para oito horas de busca. Além disso, o invólucro do sonar é resistente a impactos. E claro, o AquaEye pode ser usado em água salgada. O preço desse sonar é de cerca de 4 mil dólares. Segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, a cada ano ocorrem cerca de 500 mil terremotos em todo o mundo. Não é de surpreender que em todos os países haja um trabalho fervoroso para desenvolver tecnologias que permitam a construção de edifícios resistentes a terremotos. Por exemplo, os engenheiros da Universidade de Stanford testaram esta casa resistente a terremotos. Ela se apoia em 12 elementos móveis, e esses elementos são baseados em chapas de aço côncavas. Como resultado, a casa suportou uma simulação de terremoto com uma intensidade de 11 na escala Richter. E é assim que são os testes de casas resistentes a terremotos no Japão e no Peru. Uma das consequências do aquecimento global é o aumento das chuvas intensas. De acordo com os climatologistas, elas dobrarão apenas nos trópicos. Portanto, é improvável que os invasores se surpreendam com o fato de a vítima ter um guarda-chuva consigo. Mas deveriam, pois este modelo não só protege da chuva, mas de todo o resto. O impacto desse guarda-chuva é comparável a um golpe de uma barra de aço. E é melhor nem imaginar como isso foi testado. Melhor falar sobre as características. As diferentes versões pesam de 490 a 855 gramas e são feitas de aço ou liga de alumínio com fibra de vidro. Os guarda-chuvas são feitos à mão na Polônia e vendidos a partir de 164 dólares. O vídeo continua com um sistema inovador e patenteado para a regeneração do corpo e da mente. Por trás do slogan impressionante, não há uma cápsula de ficção científica e nem neuroimplantes de videogame. Por enquanto, é sugerido apenas limitar-se a uma cama. Sua principal característica são os mais de 400 litros de água morna. Ao deitar, você terá a sensação de que a gravidade saiu de cena. Portanto, a recuperação pode ser chamada de psicofísica. Tanto os músculos sobrecarregados descansam, quanto o nível de estresse diminui. A cama é adequada para pessoas de todas as idades. Não requer manipulações complexas de configurações e vem com um aplicativo de treinamento cerebral em que há técnicas de respiração e música relaxante. E é claro, existem diferentes versões, tanto para clientes particulares quanto comerciais. Um carrinho de bebê comum pode facilmente pesar mais de 10 quilos sem levar em conta o pequeno passageiro. Portanto, para muitos pais, mesmo uma curta caminhada se transforma em um tipo de treinamento físico. Uma equipe do Canadá pensou e ofereceu aos pais esse carrinho inteligente, que será o companheiro perfeito para uma família em crescimento. Dentro do carrinho há toda uma variedade de tecnologias interessantes. Freio de parada, assim como em carros. Sistema bimotor ELA, que supera qualquer subida, segundo o fabricante. Piloto automático, mas apenas se não houver criança no carrinho. Câmeras e sensores para navegação remota, uma função de balanceamento automática e até um gerador de ruído branco. Toda essa praticidade custa cerca de 3.300 dólares, com as entregas previstas a partir de abril deste ano. O Aeroporto Internacional de Ahmedabad é o sétimo aeroporto mais movimentado da Índia. Com cerca de 10 milhões de passageiros no ano fiscal de 2022-2023. As primeiras cápsulas de sono inteligentes do país não poderiam estar em uma localização melhor, de modo que agora é possível descansar de verdade entre os voos. Terapia de oxigênio, poltrona com ventilação e efeito de gravidade zero, desenvolvida pela NASA, música e massagem. Tudo isso pode ser reservado online, e se você quiser uma cápsula particular, esteja preparado para desembolsar 3.600 dólares. Algo semelhante foi inventado no Japão. Devido à cultura de trabalho rigorosa lá, muitas vezes as pessoas trabalham mais de 60 horas por semana. Por isso, as cápsulas de sono são projetadas para escritórios. Elas proporcionam a possibilidade de cochilar em pé. Afinal, até um cochilo de meia hora a uma hora é uma boa maneira de aliviar o estresse e a fadiga. Dois designs, cerca de 2.5 metros de altura e rodas para facilitar o deslocamento. Compactas e práticas, e futuramente essas cápsulas poderão aparecer em locais públicos. O banheiro pode ser transformado em um oásis de relaxamento. Que tal um chuveiro a vapor? Além de agradável, também é econômico, pois 20 minutos de uso consomem apenas 4 litros de água. E se você quiser mais, pode adicionar módulos. Aroma Sands, para aromaterapia. Com dois frascos de 100 ml de óleos essenciais conectados ao sistema de vapor. Shower Sands, para adicionar um chuveiro tradicional, com três saídas que permitem combinar vapor e jatos de água. Audio Sands, para música. Conectado via Bluetooth e Spotify, com ajuste de frequência e conectores RCA. Chroma Sands, para iluminação. Com luz branca, é equivalente a uma lâmpada de 50 watts. Além de cores, como vermelho para energia, amarelo para despertar a criatividade e outras. Este outro sistema de chuveiro também funciona com o princípio Seu Chuveiro, Suas Regras. A característica distintiva é a abundância de configurações. Você pode definir temperatura, pressão e outros parâmetros, salvá-los, pausar o chuveiro e limitar o consumo de água a cerca de 7 litros por minuto. Os preços começam em 441 dólares para o modelo com tela mais botão giratório. Sabe com que rapidez a Ford costumava vender suas picapes F-150? Duas unidades por minuto. E isso é apenas um modelo de uma empresa. Imagine a quantidade de pessoas com caminhonetes. E muitos proprietários, mais cedo ou mais tarde, certamente pensarão em aprimoramentos. Por exemplo, por que não transformar a picape em um caminhão basculante? O kit para essa atualização custará cerca de 1.700 dólares. Com esse dinheiro, o proprietário da caminhonete poderá levantar e baixar a caçamba basculante a 45 graus em 10 segundos. E transportar cargas de até 2 toneladas. E o melhor é que após a instalação do kit, a caminhonete manterá sua aparência original. Infelizmente, o kit não se aplica a todas as caminhonetes. Era uma vez a empresa Flated. Assim como muitas outras, ela fabricava algo parecido com capotas de plástico para picapes. Mas um dia os funcionários da empresa pensaram, por que não fazer as capotas dobráveis? Assim surgiu o Airtropper. Desmontada, essa capota macia cabe em uma mochila. E quando montada, permite transformar uma caminhonete praticamente em uma casa sobre rodas. O Airtropper adquire rigidez suficiente em apenas alguns minutos com uma bomba infladora comum. E como possui janelas, portas, bolsos e ganchos para objetos, ele se torna uma excelente escolha para os fãs de acampamentos. O Airtropper para o Ford Maverick custa 1.100 dólares. Um desenvolvimento interessante para profissionais que frequentemente trabalham em telhados de duas e de quatro águas. Telhadistas, agentes de seguros, limpadores de chaminés e, em última análise, o Papai Noel. Todos podem se beneficiar de um seguro simples, mas confiável. Ele se chama Hiplock e funciona assim. Monte-o, levante-o ao telhado, fixe-o na comeira e o profissional está pronto para trabalhar. Para se mover pelo telhado, há rodinhas e suportes. Três peças de 1.6 metro cada ou quatro de 1.2 metro. O Hiplock pode ser facilmente manuseado por uma pessoa e a carga máxima é de cerca de 136 quilos. O preço é alto, a partir de 680 dólares, mas a segurança não tem preço. Todos nascem com pés perfeitos, afirma uma fabricante alemã. Então, por que se preocupar com tênis, com sola de espuma e outros detalhes de calçados, quando se pode calçar os paleos? Nestes calçados, garantem os alemães, é fácil andar, correr, dançar, etc. E podem ser usados para todos os tipos de atividades, sem machucar os pés. O design do modelo lembra os tempos da cavalaria. Tais calçados são muito semelhantes à cota de malha para os pés. E de fato, realmente é. Uma malha fina de aço envolve o pé, graças a um laço especial, e inserções de polímero antiderrapante são adicionadas ao fundo. E isso é tudo. Nem meias são necessárias. Os alemães garantem que tais calçados são confortáveis de usar em qualquer clima, até em ambientes urbanos. Mesmo uma curta caminhada proporcionará muitas experiências novas, permitindo que a pessoa se sinta intransigentemente natural. Um par custa cerca de 369 dólares. Legenda Adriana Zanotto